Não, 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 não Sonhos e plano, time é quebrada Um copo de jack, uma linda dama Uma base de trepa, ela entra na dança Eu vim da lama um pouco, com Deus é muito e muito sem ele é nada Aprendizado, as quedas da vida já me fez entender E a meia o corda, o meu sangue foi várias pancadas Nós tá valendo mais que ouro e prato e vai acontecer Imagina os moleques da quebrada Andando de foguete, xaviando a madrugada Pra quem não tinha nada, hoje em África tu ir Várias aves na cara, não tem sabras fazer triste Abençoados sejam meus amigos, a minha família A dama do meu lado, prosperidade com os tiravis Dinheiro no meu bolso, minha paz garantida Um churrasco na laje, meus amigos, minha família Uma goma confortável, um carro importado Sete manos, sete mina do meu lado Um isque dose de tequila na seda, Mary Jan Me acalma e me tranquiliza, hoje eu me sinto bem Respeito é pra quem tem, essência é humildade Pensamentos vai, pensamentos vem A gente conhece no olhar a intenção da maldade Mas pra falar a verdade, não devo nada a ninguém Abençoados sejam meus amigos, a minha família A dama do meu lado, prosperidade com os tiravis Dinheiro no bolso, minha paz garantida Minha dama do meu lado, abençoados sejam meus amigos, a minha família Minha dama do meu lado, prosperidade com os tiravis Eu vejo sonhos e planos, eu vejo sonhos e planos na quebrada O povo com Deus é muito e muito sem ele é nada Aprendizado e as queda da vida me fez entender Em meio ao caos de arro, meu sangue foi várias pancadas Tô mais valioso que ouro e prata A luta vai acontecer, a luta vai acontecer Imagina os moleques da quebrada Andando de foguete, chavia na madrugada E pra quem não tinha nada, hoje é a fria gratuita E 600 cilindrada, e o Nissan pra fazer triste E a cara de hoje é uma concessionária Várias naves intocadas, o cemitério dos vovôs E na minha goma, a festa é privada Nas perversas eu taco varas, sabe que o papai chegou E o frescoço é muita prata, muito ouro BM, banco de couro, isso foi investimento No final de ano, eu lanço uma vovô E se pá pra minha coroa, eu vou dar um apartamento Abençoado sejam meus amigos, a minha família Minha dama do meu lado, prosperidade que tira Vindo suas conalagens, amigo e a família Meus amigos e minha família Abençoado sejam meus amigos, a minha família Minha dama do meu lado A dama do meu lado, a dama do meu lado Entre sonhos e plano e entre sonhos e planos Uma goma confortável, um carro importado Sede mano, sede mina do meu lado O whisky dose de tequila na zeta, Mary Jane Calma, me tranquiliza e eu me sinto bem Abençoado sejam meus amigos, a minha família Minha dama do meu lado A dama do meu lado, meus amigos e a família A dama do meu lado Abençoado sejam meus amigos, a sua família E a sua família E a sua família E a sua família Movimento Bits Movimento Bits Movimento Bits